Tá comendo o quê? Não estou comendo nada E o que é isso na sua tigela? É um tipo novo de cereal que a vovó comprou Cereal novo? Isso é alguma piada? Isso é piada? Eu não estou rindo Ei, lá vem o Taz Vamos ver se ele come É, ele come qualquer coisa Aqui o Taz, amigão Prova um cereal novo Taz, gostou? Não, parece que não A culpa não é dele Eu também não gosto de provar essas coisas novas Quero outro cereal O mesmo cereal que eu como todos os dias Franchona Por que jogou fora uma caixa inteirinha de cereal? Não está bom É mesmo? Mas eu comprei isso aqui ontem Como pode ter estragado de repente? Olha, não tem nada de errado com esse cereal Ah, então sim É do tipo errado Cadê o nosso cereal com mel de sempre? Não tinha cereal com mel no mercado Eu achei que vocês iam gostar de um cereal novo pra variar Se não tem o meu cereal Então não vou comer Tem certeza de que não quer provar? É bem gostoso Tchu, 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 tchu Olha o trenzinho Lá vai o trenzinho Ah! O que foi, franjola? O trem vai me atropelar Ah, tá que não me atropelando, ah Viu? O Patolino está comendo tudo Não ligo Eu não vou comer esse cereal nunca Está bem, como quiser Mas se você não vai comer Então suba e vá trocar essa camisa rasgada Mas eu gosto dela É minha favorita Eu sei, mas você cresceu É hora de usar uma novinha Bom, ainda tenho minha manta Pelo menos isso nunca vai mudar Meninos, me ajudem a trocar o papel que forra pra celeira Eu ia adorar, mas acho que eu vi o Pernalonga me chamando Patolino, vem brincar Tá, é o Pernalonga Tudo bem, vocês podem brincar lá fora com os outros